Desculpa galera, o outro do vídeo vai ser postado, o outro do vídeo, eu tô fazendo a parte 2 né, porque eu pausei e daí falhou, mas eu vou mostrar pra vocês agora, olha como ficou o Homem-Aranha né, agora eu vou mostrar a parte 2, viu, aqui é o Homem-Aranha né, Esses são as minhas pixel-watches, esses daí são os negócios que eu pesquisei lá tá, de verdade tá, não é de pixel-watch não tá, a outra parte eu não falei tchau, porque eu pausei e daí eu acho que ele sai tão rápido, mas já já vai ser postado tá, então agora eu vou mostrar qual é o nome desse jogo É, o nome desse jogo é o Edifícios, olha, vocês vão pesquisar O nome mesmo Vou mostrar pra vocês né Essa é a parte 2, lembra se tá Depois eu vou fazer uns outros vídeos pra tentar achar os pokémons É, todos os personagens quando eu fazer um vídeo, vocês vão pesquisar Edifícios Olha, vocês vão pesquisar Building for Minecraft É o que eu instalei né É a nova atualização de 2018 tá Ele funciona bem tá Daí você fica pesquisando, daí você fica colocando Viu legal É assim mesmo, tá galera Agora galera, já tô indo porque eu já já vou ter que fazer aquele Eu já, é que Eu já fiz uns animais Eu já fiz as Três animações de luta Que é o vermelho versus verde O azul versus amarelo E o marrom versus Versus laranja Então, se vocês gostaram Deixa um like aqui né Eu posso fazer Essa daí vai ser Ele vai Ele vai ser Ele vai tá no canal Building for Minecraft Agora Agora Vou dar tchau Tchau, tudo bem, tudo bem, fui Fui